Hey! Só DJ STDZ O terror da cocorrendo Isso é caralho Pega-me-me-pi-loque-coe 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 E o Fante 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 Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá O que é isso que eu tenho dito? O teodá, o povo, é isso que eu tenho! Began, began, me be rock and call! Began, 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 me be rock and call! Began, 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 me be rock and call! Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL